Aí, falou de putaria, eu já lembrei do DJ Nenê na hora, moleque tá foda Sabotei teu copo que só tinha whisky e botei cachaça Novinha maloca toda interesseira, se der lança lançarra de graça Novinha maloca toda interesseira, se der lança lançarra de graça Desacreditou, abusou da malícia Adora se fregar numa vara No final do vale é jatado na cara Adora se fregar numa vara Adora se fregar numa vara No final do vale é jatado na cara Sabotei teu copo que só tinha whisky e botei cachaça Novinha maloca toda interesseira, se der lança lançarra de graça Novinha maloca toda interesseira, se der lança lançarra de graça Desacreditou, abusou da malícia Adora se fregar numa vara Adora se fregar numa vara Adora se fregar numa vara Puta Vai sarrando a safada Vai sarrando as novinha na vara Vai do ó, ó Então vai Vai sarrando as novinha na vara Vai sarrando a safada Vai sarrando as novinha na vara Vai do ó, ó Então vai E aí DJ nenê, ela tá louca hein O lança me deixou de pé gelado E o gosto de que me deixou relaxado A batida que estremece o chão E o doce que me deixou a milhão Deixava a bola um e acende Marofa no baile, fumaça na mente Tô com a rapa, tô tranquilão E que eu grave ela vai até o chão Então desce que eu quero ver Então desce que eu quero ver Ela já Ela já Ela já tá na brisa do lance E eu pronto pra fuder Então desce que eu quero ver Então desce que eu quero ver Falou de putaria Eu já lembrei do DJ nenê na hora Moleque tá foda Jerry, calma, calma, calma Vai ser mais uma do DJ nenê, tá? Deus me livre Socorro